Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem é que gosta aqui de partidas cheias de sacrifícios, golpes táticos, magias no tabuleiro, rei em apuros? Vamos dar uma olhada nessa partida que aconteceu no Mundial Sub-18 em 1992, vamos nessa! O jogador russo Sergei Rublevsky está jogando contra o jogador alemão Christian Gabriel no Mundial Sub-18, partida pensada. E o Sergei Rublevsky abre a partida aqui com o peão do rei, aqui e5, o cavalo em f3, cavalo c6, até aqui desenvolvimento das peças, cavalo c3, cavalo f6, a gente tem a abertura dos 4 cavalos. So far so good, até aqui, belezinha, d4 foi jogado estourando o centro e aqui já começa uma complicação com o bispo b4 cravando aqui o cavalo, pressionando o peão central, já tem um rolo aqui pra gente tentar equacionar, né? Dá pra jogar peão avança, dá pra jogar cavalo toma, dá pra tentar jogar um a3, já começa a ter muita possibilidade aqui. O Rublevsky decide jogar de maneira agressiva aqui, segue com o cavalo por e5, captura o peão e aqui a posição já é rica, é possível jogar dama e7 com pressão no centro, é possível capturar aqui o cavalo com cheque, né? E depois seguir com dama e7 e também é possível jogar aqui um lance como cavalo por e4 e a posição já é bacana, né? A partida já é interessante porque começa a existir uma ameaça de capturar aqui o cavalo e depois ganhar a torre, né? Uma pressão aqui em c3 muito forte e o que jogar nessa posição o Sergei Rublevsky segue, então ele poderia jogar um lance como a3, por exemplo, com ideias aqui interessantes, existe, né? Uma linha assim com a3 e tentar gambitar aqui esse peão, tem possibilidade de jogar com d5 no futuro, enfim, a posição já é complicada, né? Mas aqui o melhor lance não é a3, de longe, o melhor lance é o lance que foi jogado aqui na partida dama g4 e aqui a confusão tá feita, né? Pressão em g7, pressão pra cima do cavalo, liberou aqui o ataque em c3, a confusão tá armada. A partida seguiu com o cavalo por c3, o único lance da posição, o melhor lance da posição, aqui não tem outro, galera, não dá pra jogar, por exemplo, o cavalo aqui por e5 por conta de dama por e4, cavalo cravado e aqui as brancas bem melhores, né? Que mais aqui as pretas podem querer jogar? Cavalo por d4, será que é um bom lance? Também não funciona por conta aqui do ataque todo que começa a existir, né? E a dama tá protegendo aqui em c2 também. Então realmente aqui a partida seguiu com o cavalo por c3, olha o rolo, e agora, hein? Dama por g7, o melhor lance da posição aqui então, realmente agora indo pro contra-jogo, aqui tem uma confusão. Esse cavalo pode sair dando um cheque descoberto, mas não tem nenhum cheque bom no momento que esse cavalo possa fazer. E as pretas tem a torre atacada, tem que lidar com esse problema. Agora, torre f8 mantém o problemão, passa a bola pras brancas e aqui é o seguinte, pessoal, se peão toma o bispo vai tomar, aquele problema da torre continua existindo. Então aqui o Sergei Rublevski vai pro melhor lance, é possível jogar um cavalo por c6 aqui atacando a dama, mas o problema aqui vai continuar existindo. Então o Sergei vai pra seguinte ideia, ele segue com esse lance a3, atacando o bispo, o cavalo pode sair, que o bispo será capturado, né? E não há nenhuma peça que o cavalo pode sair dando cheque aqui, não tem nenhuma magia pra fazer. Por isso, aqui o Christian Gabriel segue agora com mais um lance aqui, muito interessante, cavalo por d4, o que que é isso? Agora atacando também aqui em c2, querendo ganhar a torre. A posição é muito bonita e aqui então o Sergei Rublevski fala o seguinte, quer minha torre? Vai lá! Peão aqui por bispo recuperando a peça, três peças menores pra cada um. E agora o Gabriel segue com um cavalo por c2 cheque, o rei já não pode vir pra casa de d1, já não pode vir pra casa de e2, aqui não tem nem o que pensar, né? Então o rei d2 forçado o lance e a partida seguiu com um cavalo por a1. Uma torre a menos aqui por enquanto pro Rublevski, mas ele recupera uma peça agora com que lance? B por c3 ou rei por c3? Rei por c3, dando atividade pro bispo poder jogar. Que legal aqui! E tem outra coisa também, o cavalo agora tá preso, né? Então é interessante de observar essa posição. E agora o Christian Gabriel não se conteve. Com um rei aqui no centro ele fala, quer saber, eu vou estourar tudo aqui. Um outro lance também possível, com margem a muita análise, seria o lance dama em e7. Tem uma longa análise, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser a análise que eu fiz desse lance, tá? Mas aqui a 5 foi jogada, os computadores não gostam tanto desse lance, mas a verdade é que as brancas já estão muito bem. E o Rublevski segue agora com bispo c4, ameaçando um ataque já em f7. Dama em e7, a única defesa, defende em f7, ataca aqui em b4, que complicação. E aqui o Rublevski então vai pra um lance brilhante, aqui o lance que exclama, torre em e1 aqui agora, colocando a torre na coluna e, deixando o peão de b4, e a partida segue com d5, atacando o bispo. Rafa, por que não capturar aqui em b4 e ir pra cima, né? Cuidado, é um ataque perigoso, o rei vem pra casa de d3, começa a existir todo tipo de ameaça aqui, de ataques com cheque mate, cavalo c6 aqui, passa a ser uma ameaça no futuro. Mas você fala assim, não, mas tá caindo aí a torre, né? Isso não funcionaria, porque a dama capturaria a torre. Mas aqui teria bispo por f7 e cheque, e aqui não, torre toma, porque tá levando cheque mate, e sim rei e7, mas o cheque mate chega de qualquer maneira. Que bonito isso, né? Essas caçadas aqui ao rei, sempre são espetaculares, né? E aqui a gente teria então, cheque mate, que loucura que foi esse lance torre 1. Então, como a gente viu, não daria pra jogar dama por b4, rei d3, e não tem como continuar. Se desse o true cheque aqui, não tem problema, o rei vai saindo, e o ataque vai continuar existindo na coluna e, né? E aqui, de qualquer maneira, as brancas acabam tendo aqui um ataque vencedor, tá? Vou deixar todas essas análises pra quem quiser olhar mais profundamente aqui na descrição do vídeo. Torre 1, aqui segunda partida, então não dá pra capturar em b4, seguiu com d5, olha o rolo, bispo cheque c6, e aqui a gente já tinha visto algo parecido na análise, mas o ponto todo é que agora o Rublevski vai sacrificar aqui em c6, mas a diferença é que a torre não está protegida, e as pretas vão poder capturar essa torre com cheque, olha a confusão, cavalo por c6, foi jogado o lance brilhante, permitindo ficar sem a outra torre, as duas torres já estão no bolso, dama por e1, cheque coletando madeira, a partida seguiu com bispo d2, cobrindo cheque e atacando a dama, e agora a dama está atacada, e começa a existir todo tipo de cheque descoberto aqui pra cima do rei. A partida é emocionante, dama e4 seguiu, e agora cavalo b8, único lance da posição, o que é isso? Você fala, chama o árbitro, está errado aqui, puseram o cavalo branco na casa das negras, não está certo a partida, aqui bispo agora está dando um cheque descoberto, a partida seguiu com rei e8, escapando, mas agora cai lá, torra, Rafa, como é que fala a torre espanhol? Torra, mentira, não sei falar, aqui é o seguinte pessoal, por que não rei e7 mantendo a torre aqui defendida, por conta de bispo g5, cheque, e aqui não tem jeito, essa torre cai de qualquer maneira, por isso, rei e e8 aqui foi jogado, e agora dama por f8, cheque, rei e c7, você fala, legal, tudo isso foi bonito, estiloso, mas o que sobrou no final das contas? um cavalo meio aprisionado aqui, né, que está prestes a cair, e muito material, as brancas não tem mais torre, o que jogar agora, como é que eu salvo esse cavalo? Que salva aqui nada, nessa posição o Rublevski joga a dama c5, meus amigos, sacrificando mais uma peça, e o Christian Gabriel, nessa posição, abandona aqui a partida, abandonou, por que não dá mais pessoal? O que que dá para fazer aqui? Será que dá para cobrir o cheque de cavalo? Não dá esse cavalo é das brancas, né, então aqui o que que teria que jogar? Teria que jogar aqui um rei por cavalo, seria provavelmente a melhor continuação, no entanto está vindo dama d6, cheque, aqui o lance é forçado, não tem outro, rei a7, e bispo e3, deixaria forte vantagem aqui para as brancas, né, o rei não tem mais para onde ir, e aí aqui seria forçado sacrificar a dama, você fala, tá, mas aqui as pretas tem algum material aí, em compensação pela dama, né, vamos falar, o bispo vale por um bispo, um cavalo e uma torre aqui, são menos do que a dama, e o ponto todo é que o cavalo está preso, e o rei está exposto, né, é uma posição com certeza vencedora, aqui para as brancas, né, uma partida espetacular, cheia de emoção aqui, eu já vou mostrar o relatório aqui, do Chespantão, porque vocês devem estar imaginando, o relatório deve dar 20%, não interessa, mas a partida foi divertida, né, calma que vocês já vão ver, antes eu quero falar um negócio, se você também quer ficar bom, aí no xadrez, né, quer realmente, melhorar aí no jogo, para você aproveitar o combo, de 10 cursos, com o grande mestre André Diamante, eu vou deixar o link aqui, na descrição do vídeo, aproveita 10 cursos, pelo preço de 1, um material que você vai ter acesso vitalício, e vai te, com certeza, te ajudar, a melhorar, aí no jogo de xadrez, tá bom, e vamos dar uma olhada então aqui no relatório, que vocês estão todos curiosos aqui, para ver a precisão dos jogadores, 99,2% de precisão, o que que é isso, né, uma precisão aqui realmente, monstruosa, não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nada galera, foi a partida perfeita aqui, do Rublevski, e aqui 89,2% para o Christian Gabriel, né, ele acabou cometendo aí uma gafe, só bastou, na verdade, o ponto todo, assim, para o Gabriel, você fala, Rafa, mas onde é que ele perdeu mesmo a partida, onde é que ele perdeu a mão, né, e o ponto todo, é que se a gente voltar aqui no tabuleiro, foram dois momentos, onde ele perdeu a mão, por incrível que pareça, foram na abertura, né, aqui ele seguiu com cavalo por e4, e as brancas já ficam com uma ligeira vantagem, a melhor continuação para as negras aqui, seria bispo por c3, com igualdade, peão toma, dama em e7, pressionando aqui o centro, seria a melhor continuação, depois de cavalo por c6, dama por e4, recuperando o peão primeiro, e depois de recuperar a peça, todo mundo faz o rock, a gente tem uma partida com chances para os dois lados, as brancas tem um par de bispos ainda e tal, mas com igualdade, né, então esse foi o primeiro, o primeiro erro, aqui tinha que jogar bispo por c3, né, e aí foi uma soma de erros, o segundo momento, foi agora, quando joga-se aqui a3, e seguiu na partida com cavalo por d4, um lance que criou toda a confusão, mas aqui os computadores apontam, as brancas já estão ligeiramente melhores, mas o melhor jeito de seguir seria bispo em a5, e depois aqui de cavalo por c6, por exemplo, d por c6, dama cheque, né, as brancas vão ficar um pouquinho melhores, mas as pretas jogam dama e7, evitando dama por a5, e depois então das trocas, e aqui como é que faz agora, né, não pode tomar o cavalo, porque vai cair aqui com cheque, o melhor lance das brancas seria também não b4, né, porque o bispo escapa, e aí fica com uma peça menos, mas sim bispo d2, e o bispo está desprotegido, e aqui as brancas recuperam peça, mas as pretas ainda jogam bispo por c2, e a gente também teria uma posição aqui, ainda com luta, talvez um pouco melhor para as brancas, né, as brancas vão conseguir rocar, e trazer as peças para o jogo, mas ainda com chances para os dois lados, então podemos dizer que o erro final, foi jogar aqui cavalo por d4, que tornou essa partida aqui realmente bem bonita, bem interessante, mas aí já não dava mais, é, para as pretas se defenderem, é uma partida emocionante demais aqui, com uma finalização incrível, eu espero que vocês tenham gostado, aqui dessa partida e do vídeo, para mim são essas partidas, que tornam o xadrez apaixonante, né, não sei para vocês, mas de vez em quando eu preciso, ver umas partidas assim, para realmente manter, a paixão aí do xadrez acesa, né, essa paixão assim, que está sempre acesa, mas quando a gente vê umas coisas dessas, a gente fala, bora capivará, né, e perder 10 partidas, tentando jogar nesse estilo, beleza galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima, valeu!